Fala galera, beleza? E hoje é aí galera, novamente aí, gravando mais um vídeo pra vocês, né rapaziada? E hoje, né galera, com mais um vídeo, e o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, hein rapaziada? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando aqui pra vocês o meu treino aqui de costa e bíceps completo, né rapaziada? Vocês vão estar acompanhando aí, comecei aqui com o treino aqui de costa primeiro, né? Fazendo aqui o pula e frontal, né? Igual vocês estão vendo. Eu vou fazer três séries, rapaziada. As duas primeiras séries vai ser até a falha e a última vai ser pirâmide, hein? Bora lá então, acompanha aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Agora, rapaziada, eu ia tá fazendo aqui o flying vest Só que como ele tava ocupado Eu resolvi tá fazendo aqui o voador, né? Voador dorsal aí, ó Acompanha aí, rapaziada, 3 séries até a falha também Bora pra cima aí, ó Agora, rapaziada, tamo indo pro braço aí, ó Começamos aqui já com a rosca direta barra W 10kg de cada lado Bora pra cima, hein 3 séries aqui até a falha também Sempre treinando até a falha Bora lá, rapaziada Pra cima Agora, rapaziada, eu vou tá fazendo aqui a rosca alternada aí, ó Treinando aqui até a falha, hein Vamos fazer aí 3 séries até a falha, hein, rapaziada Bora lá, ó Agora, rapaziada, eu vou tá fazendo aqui a rosca martela E vou fazer 3 séries até a falha também, rapaziada Acompanha aí, rapaziada, o treino, ó Só bora E é isso, né, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje, né E esses foram meus treinos completos aí de costas e bíceps Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não se esqueça de deixar seu like De tá se inscrevendo aqui no canal Se quer essa loucura aqui, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, rapaziada Um grande abraço Tamo junto E até os próximos vídeos É nóis Valeu E fui Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau